Oi, eu sou o Lucas e bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje nós vamos fazer um vlog de leitura da série Corte de Espinhos e Rosas da Sarah J. Maas. Uma coisa que eu nunca imaginei que eu estaria fazendo, mas vamos lá. Basicamente, hoje, no dia 22 de abril de 2021, vai ter a live de revelação de brindes e da pré-venda do Corte de Chamas Prateadas, o quarto livro da série, basicamente o quinto livro lançado, é uma loucura isso daí. E eu vou apresentar essa live junto com a Ana Rosa lá na Record e eu vou levar vocês pra vocês fazerem essa visita até lá. E enquanto isso, eu vou começar a ler. Eu estou aqui já no Kindle com o primeiro volume e se você não me acompanha lá no Instagram, eu postei no Instagram dizendo que eu estava pensando em ler a série e aí várias pessoas falaram assim Leia, por favor, é muito bom! E aí eu vou ler pra ver no que vai dar. Basicamente, vocês aqui vão me acompanhar nesse vlog igual eu fiz com o vlog lendo O Povo do Ar. E hoje eu vou ler o máximo possível. São 10h30 da manhã. Eu vou pra Record às 3h. E aí vamos ver até onde eu vou chegar nisso daí. Cheguei no capítulo 4. Estou em 8% do livro. E até que tá legal. Eu tô gostando muito dessa vibe medieval, uma coisa bem feudalismo. Ainda não entendi muito bem pra onde que a história tá indo. A escrita da Sarah realmente está sendo muito legal. Tô gostando dessa coisa de desenvolver a história de uma maneira diferente, voltada ali nos personagens. A Feire, ela é uma trouxa, né? No caso, porque a menina aí tá sendo submissa pra família inteira. E a Nesta também é outra que eu entendo, mais ou menos, o porquê que ela tá frustrada, né? Porque aparentemente, pelo que eu entendi, ela era rica e aí ela ficou pobre e aí ela não quer ser pobre. Mas, meu Deus, dá um murro na cara dela, cara. Cheguei no capítulo 7. Estou em... Cargando. 14% do livro. E tô gostando bastante. Agora, realmente, eu entendi qual é o lance, né? A Feire, ela foi capturada porque ela matou um férico. É, Feire, férico. E agora ela vai ter que viver lá no mundo dos féricos, no mundo dos grão-féricos. Não sei, eu não entendi a diferença ainda muito bem. Mas ela tá lá nesse lance. São 1h15 e eu vou almoçar e vou me arrumar para ir lá pra recorde. Eu vou um pouco antes, na verdade, porque tem outras coisas pra fazer, além de arrumar as coisas pra live. Eu vou terminar de almoçar, vou voltar a ler um pouquinho e no caminho até recorde também vou ler. Então, vamos ver até onde eu chego nesse primeiro dia de maratona de acotar. Agora sim, estou prontíssimo, já esperando aqui pra ir pra recorde e estou aqui já com todas as minhas coisas, inclusive com a minha mochila de corte, que foi dada de brinde da pré-venda do box. Estou indo pra arrumar as coisas pra live e vocês vão me acompanhar nesse caminho. Prontos para a live do ano? Amo. Só pra explicar a dinâmica, só pra, né, reforçar a gente. Tá live aqui, ó. Os bastidores da loja. Olá, meninas. Eu cheguei em casa e ainda estou incrédulo do que está acontecendo, do que aconteceu. Eu só sei que agora eu fiquei com muita vontade de ler porque, assim, esgotou a pré-venda inteira em uma hora. Isso nunca aconteceu. Eu acho que na história do Brasil. Deve ser porque esse negócio é bom, não é mesmo? Então eu vou ler mais empolgado ainda agora. Hoje, provavelmente, eu não vou conseguir ler. São 10 horas da noite. Eu cheguei em casa agora e peguei o primeiro livro pra ler físico. Então, hoje eu vou tomar banho e vou dormir. Foi muito louco essa live e eu estou muito, muito feliz. Foi realmente muito legal. A gente fez a live num lugar diferente do que normalmente a gente faz, que é no estúdio mesmo. Dessa vez, a gente, como queria fazer um formato, do mundo verde, a gente teve que fazer num outro lugar e criamos um estúdio novo e foi super, super, super legal. E foi muito louco. Deu 9 mil pessoas ao mesmo tempo. Bom dia. Estou aqui no dia 23 de abril de 2021 e estou aqui para ler mais um pouco de Corte de Espinhos Rosas. Ontem acabou que eu disse que eu não ia ler de noite, mas eu li. Eu li mais... acho que 20 páginas. Estou na página 95 agora e já aconteceram algumas novas coisas, mas o livro, ele começou meio parado, aí ficou muito, muito, muito acelerado. Estava gostando muito, aí foi esse momento que eu, tipo, li muito. E aí agora ele desacelerou de novo. Mas eu imagino que logo, logo as coisas vão começar a acontecer, porque está dando indícios de que coisas vão acontecer. Eu não posso dar muito detalhe, né? Porque é spoiler. Li agora até o capítulo 14, parei bem no iniciozinho. E já estou na página 130. Até que estou fazendo um progresso até que, ó, bem bom. E estou gostando bastante da história. Agora parece que realmente entramos no momento em que ela vai descobrir mais sobre o mundo férico e a história e coisas assim. Estamos começando a descobrir, na verdade, que existem outros lugares desse universo, não só, né, onde ela é ali, no palácio em que ela está. Então estou ficando bem empolgado, bem curioso, na verdade. Bom dia. São nem sete horas da manhã e eu acordei pra ler antes de trabalhar, que eu voltei de férias. Eu estou na página 250 e alguma coisa. Passei um pouco da metade do livro. E agora eu acho que eu estou entendendo pra onde o caminho da história está indo. Porque, de fato, agora a gente está começando a entender o passado do pessoal, né, os seres esféricos. E estão aparecendo novos personagens. Então, algo está vindo aí. Eu estou aqui no capítulo 27. e eu já li bastante coisa. Eu sumi, né? Não fiz nenhum vlog esse fim de semana, mas eu já li algumas coisas também. Mas eu não estou achando ele tão frenético quanto o início. Ele deu uma mornada. Mas eu estou gostando mesmo assim. De qualquer forma, eu vou ler mais daqui a pouco. É... Pra continuar. Porque realmente parece que agora o ritmo vai dar uma acelerada. Desde que ela começou a entender mais sobre os seres esféricos, o livro tem ficado cada vez mais frenético. Então eu acho que vai continuar assim. Então veremos aí no que caminho isso vai dar. Acabei de chegar no capítulo 33, literalmente na página 300. Meu Deus do céu. O caos, menino. Eu acho que esses dois últimos capítulos que passaram realmente explicaram muita coisa. Ainda tinham muitas pontas soltas na história, principalmente com toda essa confusão de quem eram os verdadeiros vilões e também o que era de fato essa maldição. E esse capítulo 32 especificamente, literalmente explicou tudo. E eu já suspeitava de algumas coisas, principalmente por saber da inspiração da autora do que, da onde que ela teve essa inspiração para escrever essa história. Então não fiquei 100% surpreso. Eu fiquei 90% surpreso porque realmente não imaginava que fosse ser uma coisa tão grandiosa. E eu gostei muito que a história, ela estava sendo construída esse tempo todo para chegar nisso, nessa explicação. E ela simplesmente escondeu isso o tempo inteiro. Eu realmente fiquei muito chocado mesmo porque eu estava o tempo todo tentando entender onde que essa história iria chegar. E assim, demorou 300 páginas para realmente ela dizer ok, esses são os vilões, esse é o plot, esse aqui é o que vai acontecer no futuro, pelo menos eu imagino, porque tem aí 130 páginas para resolver agora esse problema que foi apresentado. Bom dia, eu passei agora. Eu acordei. e já comecei a ler. Eu estou tipo muito no finalzinho. Eu passei da página de 250, então faltam menos de 100 páginas para terminar de ler esse livro. E agora as coisas estão ficando muito realmente frenéticas. Eu estou tipo meu Deus. Eu acho que hoje eu consigo chegar bem, bem, bem no finalzinho e acho que termino o livro amanhã se tudo der certo. Gente, eu peguei o livro para ler agora, eu terminei de trabalhar, peguei o livro para ler e cheguei no final. Faltam 10 páginas para eu terminar de ler. Literalmente aqui, 10 páginas e aí eu parei para gravar o vlog porque senão o vlog literalmente ia começar já comigo terminando o livro. Então assim, muita coisa aconteceu nesse final. Eu estou ainda meio... não sei se comprei esse final. Enfim, só para avisar de que estou terminando e assim que eu terminar eu volto para falar com vocês mais sobre isso. Olá Brasil! São 10 e meia da noite, terminei de ler o primeiro livro e foi o que eu falei no último take. Eu confesso que eu não... Esse final, na verdade, o que me incomoda nele é porque tudo aconteceu muito rápido. Ela passou 300 páginas andando no meio da floresta sem desenvolver muita coisa da história e desse universo em si, falando muito do básico e aí do nada tudo acontece. Tipo, do nada mesmo. Surge uma vilã dentro da história e aí começam vários outros desenvolvimentos e aí explica mais sobre esse lance da maldição, mas eu achei que ficou tudo muito jogado. A vilã em si não me convenceu, ela tem uma proposta e no fim ela só é má porque ela é má, sabe? Não tem um motivo pra ela ser má. E também não me convenceu essa mudança repentina da Feire em que do nada ela virou uma mega guerreira e... Enfim, né? Tudo bem que ela era caçadora antes de ela ir pro mundo férico, mas ela ficou muito tempo sem caçar e muito tempo sem treinar, então minimamente tipo, ela desaprendeu muita coisa. E fora que no final do livro ela tem umas atitudes assim que ninguém teria essas atitudes se você não treinasse. Então eu achei isso muito suspeito. E outra coisa também que não me convenceu foi realmente o romance. Tipo, o romance entre os dois personagens principais, a Feire e o Tanlin até tava tipo indo bem, eu tava minimamente gostando, mas no final eles do nada tem um amor incondicional em que tipo... Não. O romance em si até tudo bem poderia eventualmente vir a acontecer e ser realmente essa coisa surreal e incondicional. Mas eu achei que foi tudo muito rápido. E o pior de tudo é que esse final do livro ele precisa acontecer por conta desse amor incondicional. Então o fato dela não ter conseguido me convencer que esse amor incondicional existe me deu uma certa prejudicada aí nesse final. Mas de qualquer forma eu amei o universo. Eu realmente gostei muito desse universo férico que ela criou. Então isso é o que tá me fazendo querendo continuar lendo os livros. Então eu vou sim continuar lendo os livros inclusive já vou até pegar o segundo livro pra começar agora mesmo. Então é isso. Eu espero gostar mais do segundo livro. Inclusive muita gente diz que o segundo livro é melhor do que o primeiro então eu estou na fé de que realmente isso daqui vai melhorar. Eu acho que esse vlog já está bem grande então eu acho que eu vou encerrar esse vlog por aqui. Me digam aqui nos comentários então o que vocês acham se vocês querem que eu grave vlog lendo a série inteira né? Eu posso dividir em vários momentos. E é isso. Se você já leu a série me comenta aqui embaixo qual é a sua opinião e eu realmente estou muito curioso pra ler os próximos. Se você quiser ler também nessa aventura junto comigo aqui na descrição vai ter o link para todos os livros lá da Amazon inclusive também para o Box. Confesso que o Box me deu um gás muito grande pra ler porque o Box é muito bonito então super me convenceu fui facilmente vendido ali por uma arte bonitinha. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até agora se você gostou deixa o like se inscreva que o canal você ainda não é inscrito não sei se você surgiu aqui agora e é isso nos vemos no próximo vídeo tchau